Ela entrou em contato comigo pelo site Ah, eu vi o apartamento, eu gostei e meus pais gostariam de visitar sábado O pai disse, ah, ok, eu recebo seus pais, me mando o RG E daí depois a negociação foi toda com ele Eles estiveram no sábado, na segunda-feira à tarde Ele me mandou no finalzinho da noite um WhatsApp Dizendo que a mulher tinha adorado o apartamento No meio do caminho, ele quis ficar com a geladeira, com a máquina de lavar roupa Com a mesa da sala de jantar Negociamos um valor à parte, inclusive, por esses itens Então assim, tudo muito firme E a gente só não assinou antes porque o cartório fica enrolando Mas a tecnologia, ela está sendo infiltrada mesmo, você não querendo Então o que você pega? A menina vai lá, te liga, ela já viu o seu apartamento Ela te manda uma mensagem Daí tudo bem, a pessoa tem que ir lá Mas também você interage com a pessoa em dois minutos Eu negociei tudo por WhatsApp Foi uma ligação só, você está de acordo com os termos Eu acho que é a grande tendência do futuro